O Coronel William Gile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome, Street Fighters. Nosso herói trabalha junto com o homem fera, Blanca, e a fantástica máquina de lutar, Chun-Li. Uma equipe dos mais incríveis guerreiros já vistos, unem suas forças contra o império criminoso de Shadaloo e seu líder super-humano, Bison. Eles têm seu próprio código de honra, disciplina, justiça, responsabilidade, e juntos irão triunfar contra as forças do mal. Distribuição Columbia TriStar International Television. Street Fighters. A Mulher Mais Forte do Mundo. Versão Brasileira Master Sound. Vibe-as por agora. Ah! 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 Quem é? Deve ser o serviço de quarto que pedi. Ah! Os escoteiros não queriam mesmo ser vistos. Quase que o satélite asiático não os pega. Ah! Os bonequinhos fizeram tudo, menos comer o sorvete. Obrigado pela explicação, Camille. Os terroristas estão exigindo 10 milhões de dólares até amanhã à noite. Oficialmente, o governo chinês está tentando ceder às exigências. Extraoficialmente... Deixa eu adivinhar. Eu vou para a China. Suas ordens são para chegar lá, rever o reator e pegar os terroristas. A polícia local está fazendo o que pode para evacuar as áreas próximas. Mas se o reator explodir... Sabemos o que fazer, senhor. Sei que sabe. É que isso me assusta. Vá formar a sua equipe. Vamos lá. Como é na China, imagino que queira usar a Xun Li na equipe. Eu sou a mulher mais forte do mundo. Foi o que ouvi dizer. Está na hora do show. Vamos. Parece que há problemas em Wuhan. Azar deles. Xun Li. Não. Eu não vou voltar para lá. Você é a melhor pessoa para o serviço. Porque eu conheço a área. Pegue um mapa. Você que sabe. Espere. Espere. Mas e essas pessoas? Vou pegar um mapa. Lembre-se. Gail. Quando é que nós partimos? Que é que nós partimos? Eu vou pegar um mapa. É, que nós partimos. É que eu fiz, O que nós partimos? Nunca peguei. O que nós partimos? O que é que você aprende? Não, 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 não. Fiquem! Fiquem! Devem lutar! Devem lutar! Essa é sua casa! Essa é nossa vila! Fiquem! Fiquem! Está na hora. Vamos saltar aqui, cruzar esta ponte e ir para o reator por aqui. Não, não há nenhuma ponte aí. A ponte é aqui. Chun-Li, com isso já pagou a sua passagem. Vamos cruzar por aqui então. Esta é a planta do reator. Entraremos pelas áreas de acesso. Nos encontraremos neste local. O reator é aqui, não é mesmo? É sim. Tem alguma coisa à vista, coronel? Coloque o transmissor na frequência 5. Não façam nada que eu não faria. Ou seja, acabem com eles. Saltar! Gael, aqui em cima. Blanca, apreciando a vista? Me ajude a descer. Por favor. Eu não sei. O tempo é curto. Anda. Não posso levá-lo a parte alguma. Descendo. Hora de continuar. Isto é, se você já acabou de fazer turismo. Por aqui. Não, por ali. Não, por aqui. Turismo! O que é que você acha? Peguem os equipamentos de segurança, câmaras, monitores, tudo. Pode ser tarde demais para isso. Tarde demais mesmo. Padrão de evasão, Jota, vamos! Agora! Tony! Fiquei aqui! TRO NIC BOOM! Bacanao! TRO NIC BOOM! A vilão! TRO NIC BOOM! TRO NIC BOOM! TRO NIC BOOM! TRO NIC BOOM! FBEXX THAAA Não! Lanca! Chouli! Lanca! Agora! Sonic! Fica aqui! Fica aqui! Chouli, use seu Whirlwind Kit. Mas não vão conseguir mantê-lo. O que aconteceu com a mulher mais forte do mundo? Espera! Sonic! Temos que dar um jeito de desligar o reator. Bem, Coronel. Bison! Sim, Chouli. Gostaria de dizer que é um prazer vê-la de novo. Se o Bison está transmitindo de algum lugar daqui, podemos pegá-lo antes que ele detone. Ele está blefando. Se ele explodir, o reator não ganha nada. Se ele estiver aqui, explodirá conosco. De qualquer modo, temos que descobrir como o reator está ligado. Temos que encontrar o Bison. Estamos aqui para evitar a explosão do reator. Muitas vidas estão em risco. Eu quero o Bison. Ele vai pagar por seus crimes. Nós todos queremos, Bison. Não deixe que sua raiva atrapalhe o seu julgamento. Gany, está captando algo em cima? Estou sim, na terceira câmara. Leitura quente. E isso é coisa do Bison. Tem explosivos? Então, ao trabalho. Caio, limpo por enquanto. Blanca, limpo. Xunli, limpo. Xunli, você viu a câmara? Xunli, Xunli, responda. Não faça isso, garota. Xunli não está respondendo. Acho que ela encontrou algo. Ou alguém. Encontro você lá. Bison. Está tudo armado. Só tenho que apertar o botão e... Não, se eu acertar você primeiro. Você é como seu pai. Dola e fraca. Kikoki! Finalmente! Sou a mulher mais forte do mundo. Não! É um holograma. Não! Não! É um holograma. Não! 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 Ele era um holograma. Camille. Camille, eu quero o jatinho equipado com um rastreador de sinais. Agora! Tudo bem, coronel. Eu estou chegando. Dois segundos. Então vamos atrás dele. E dessa vez, siga as ordens. Não desligue seu rádio. Lembre-se do código de honra dos Street Fighters. Disciplina, justiça, responsabilidade. Não pode abandonar a sua equipe por razões pessoais. Sim, senhor. Temos algo. Me dê um tempinho. Bison deve estar bem próximo para explodir o detonador. Mais longe o bastante para que isto não o afete. Quando estiver travado na fonte do holograma, nós o pegaremos. Está conosco, Chun-Li. Precisamos pegar o detonador. Toda a área pode explodir. Azar deles. Meu pai era o único que se importava com a vila. Mas todos o abandonaram quando o Bison apareceu. Chun-Li, levante a cabeça e lute. Coordenadas. 32 graus a oeste. Latitude 47 graus. Longitude 5. Segure-se bem. Nós o pegamos. Estamos sobre o alvo. Faltem agora. Vou ter que desviar esta coisa. Camille, o que está fazendo? Você ficou louca? Acredito! Respira-se. Falta-se. O bonito é meu! Ele quer brincar? Flashanstira! Aparece! Eu tenho! Bison, agora você é meu! Jun-Li, não! Vamos lá. Eu errei o alvo, Bison, mas foi pela última vez. Fico quieto! Lembre-se, seu reator, com este botão poderei explodi-lo e tudo que está à sua volta. Você já tirou a coisa mais importante que eu tive na minha vida. Fico quieto! Você pode ser a mulher mais forte do mundo, mas o homem mais forte sou eu. Fico quieto! Fico quieto! Fico quieto! Eu destruiria países por menos que isso. Como destruir seu pai? Vejo que você é uma fraca. Eu não vou falhar. Nulos! Pare! Você é meu! O que é preciso para você parar? Fico pensando, será que se eu acertasse o tanque de combustível de seu avião com meu golpe, você sobreviveria, Bison? Pense, sua tola. Quantos morreriam para você conseguir sua vingança? Entregue... o detonador. Você é fraca, Chun-Li. Fraca! Eu acho que seu pai ficaria orgulhoso da filha hoje. O detonador foi recuperado e o reator está em segurança bem antes do término do prazo dos terroristas. Bison não foi capturado, mas milhares de pessoas que corriam riscos não sofreram nada nessa operação. Eu considero essa missão um sucesso. Desculpe, pai. Eu tive Bison e preferi deixá-lo fugir. O Bison tinha razão. Quando peguei o detonador, quando o deixei escapar, ele disse que eu era fraca. Ele estava errado, Chun-Li. Desistindo da chance de vingança para salvar a vida de outros, você honrou a memória do seu pai. E provou que é a mulher mais forte do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.